Fala galera, beleza? É só o Alan Cruz e esse é o Kato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a rotação para a temporada 2020 do Pokémon TCG que saiu ontem e foi anunciada no site oficial da Pokémon.com Então o link vai estar na descrição para vocês poderem ver a notícia lá do site Mas tem traduzido na Casa do Carvalho que é nosso parceiro, vocês podem dar uma olhadinha lá também E antes de entrar diretamente no tema, eu peço a vocês para se inscreverem no canal e também deixar o like no vídeo, é muito importante que você faça esses passos mesmo Se você ainda não está inscrito, se inscreva, confirme se você está inscrito ou não no canal e ativa o sininho também, tá? E não esquece do like, que não custa nada, cara, rapidinho e é muito importante para o canal porque o like mostra o seu apoio, então se você curte o canal Kato Play e você apoia os vídeos então deixa o seu like aí que é muito importante para mim e vai me ajudar muito Show de bola? Então é isso pessoal, o que seria essa rotação? Então, todo ano a Pokémon Company, não a Pokémon Company, a Play Pokémon que é quem administra essa parte do Pokémon TCG a Play Pokémon ela muda a rotação, no caso ela tira algumas coleções que já estão há algum tempo no formato padrão e ela limita, ela diminui a quantidade e deixa só as que estão sendo lançadas para ficar mais claro para vocês, a gente está no bloco de Sol e Lua então tudo que é de Sol e Lua, desde o Sol e Lua 1 até a Sol e Lua 9 e 10 que vai ser lançada agora, está funcionando e também as promos então assim, hoje a gente está indo para 10 coleções de Sol e Lua mais 2 minisets que é o Burning Shadows, não, que é o do Zoroark, eu sempre esqueço os nomes e o Dragões Soberanos então a gente tem duas aí, minisets, podendo sair mais minisets como saiu agora também, o Detetive e o Pikachu então a gente tem uma gama de cartas muito grande no formato palavras da Pokémon Company, então vou ler aqui para vocês no início de cada temporada da série de torneios de Pokémon a Pokémon Organizer Player remove as expansões mais antigas da competição no formato standard, no formato padrão, que é o que a gente joga aqui com o objetivo de manter um ambiente competitivo saudável essa rotação desafia os jogadores existentes a criar novas estratégias e permite que novos jogadores se envolvam no Play Pokémon Eventes usando os lançamentos mais recentes então o que eles fazem? eles tiram algumas coleções que já estão no formato porque fica muito grande, muita carta, muita coisa então isso pode atrapalhar quem é novato, então o cara acabou de entrar para ele conseguir certas cartas pode ficar mais complicado então pode desestimular alguns jogadores isso que eles querem dizer aí com os jogadores novos se envolverem na Play Pokémon Eventes então eles dão isso aí que é para deixar o formato mais saudável sem muita coisa que possa atrapalhar não sei se ele atrapalhar a palavra mas deixar o formato mais saudável então a rotação acontece por conta disso até o ano passado a rotação se iniciava em setembro então era dia 1º de setembro começava a rotação era válida a rotação eu não lembro se a temporada começava em julho esse ano a temporada começa dia 1º de julho mas ano passado eu não lembro se era em julho mas eu acho que é em julho se eu tiver errado vocês podem deixar no comentário aí me corrigindo, tá bom? porque eu acompanho o competitivo tem pouco tempo então assim, se eu não me engano é geralmente em setembro então tipo, setembro que tinha a rotação esse ano eles mudaram e eu acho que é por causa do Zoroark GX que tem vindo aí ganhando os torneios todos os torneios aí basicamente tem o Zoroark ou ganhando nas cabeças foi o campeão mundial então, né? então assim não tem o que falar do Zoroark aí o que acontece eu acho que pra frear o Zoroark eles botaram a rotação pra começar um dia antes do mundial o mundial vai do dia 16 ao dia 18 e a rotação começa no dia 15 de agosto isso é em agosto a temporada nova começa no dia 1º de julho dia 15 de agosto começa a rotação dia 16 é o mundial será o primeiro torneio já com a rotação válida o que é interessante provavelmente vai tirar muita carta legal que é o que eu vou mostrar pra vocês quais são as grandes perdas que nós vamos ter aí pro formato tá? primeiramente eu vou mostrar aí pra vocês vai aparecer na tela pra vocês quais são as coleções que estão saindo na rotação as coleções que não vão poder valer mais no formato padrão tá? então se você joga no formato padrão essas coleções a partir do dia 15 de agosto não vão valer mais só em lua 1 só em lua 2 só em lua 3 só em lua 3,5 4 e promos até a 93 da 94 pra cima todas estão valendo tá? a partir da da numeração só em lua 94 para cima você pode usar essas cartas se for 93 pra trás infelizmente essas promos não vão poder estar jogando a partir da só em lua 5 né? ultra prisma você já vai poder usar então tudo que for de ultra prisma pro que estiver lançando atualmente tá valendo pra poder jogar né? então a gente tem ultra prisma tem fob denlight tem lost thunder dragon majeste tem detetive pikachu tem o união de aliados celestial storm então tempestade celestial então todas essas coleções até a que lançar agora em maio vai estar valendo também a só em lua 10 eu não 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 sei exatamente vocês vão poder me dizer aí porque eu não parei pra analisar isso se a só em lua 11 vai estar valendo também pro mundial mas se já tiver lançado mesmo depois mundial vai valer pro formato então pro formato 2020 até agosto do ano que vem que for a próxima rotação todas as cartas de só em lua 5 até o que estiver lançando vai estar valendo tá? aí ano que vem a gente vai saber como vai ser a nova rotação até onde eles vão cortar de coleções como é que vai ser feito como está sendo agora tá? e bom vou falar pra vocês aí já começar falando das cartas né que vão fazer falta pra gente aí no formato depois que tiver rotacionado né e eu não posso deixar de começar a falar de começar a mostrar pra vocês as cartas sem mostrar uma carta muito importante pro formato uma carta que é divisor de águas pra todos os jogadores Pokémon TCG entendeu? que tipo assim vai ser a grande perda pra todos Ganchu GX não não ok essa foi pra brincar mesmo mas enfim a gente vai com Só e Lua 1 vamos começar vamos falar sério né de Só e Lua 1 vai aparecer aí na tela e essa imagem eu peguei na página do Facebook do Rei Fonte tá? foi o Joshua deixa eu pegar o nome dele porque eu sempre confundo o nome dele é grande é Joshua Vanover Sheldon não sei ler esse nome mas deve eu vou colocar aí pra vocês verem o nome dele tá? um abraço pro Joshua que não deve falar português o cara deve falar inglês então Joshua if you watch this thank you man e então crédito dado o garotão aí já falei com ele ele autorizou e pediu os créditos então tá dados aí meu inglês péssimo então vamos começar a imagem aparecer pra você agora na tela as principais perdas e eu concordo com ele por isso que eu tô usando essas imagens tá bom? começando por Deciduai GX cara carta que teve um certo período aí que começou a ficar muito em alta tava evoluindo rápido tava conseguindo fazer toda a estratégia aí teve o Zoro Deciduai também um deck bem forte tá? Lurantes que foi uma carta que no início teve um pouquinho de relevância teve alguns decks deu pra brincar Lapras também outra carta muito legal gostava de usar Lapras teve deck no início tá? é... Vika Volt esse Vika Volt joga muito ainda porque ele joga dá pra jogar ele com o deck do Raikwaza então é uma carta muito boa que tem essa habilidade aí que puxou uma energia elétrica e uma energia de planta e coloca há um Pokémon que você escolher lá coloca do jeito que você quiser então fica aí acelerador de energia muito eficaz pro deck é um estágio 2 mas é uma carta muito boa tá? A Lola Monkey que agora no finalzinho mesmo perto da rotação ali bem próximo da rotação é... vi o jogo com o Zoroark travando as habilidades do básico muito Pokémon básico com habilidade jogando então acabou caindo isso daí tá? temos Passimia cara eu adoro o deck de Passimia se eu não me engano os dois Passimias vão cair tá? tanto esse Passimia aí Teamplay quanto o outro Passimia que tem a habilidade que aumenta o ataque do Passimia então o deck do Passimia tá morrendo aí se não tiver reprint dessa carta então é uma perda muito grande porque eu adoro o deck do Passimia tá? na foto ele colocou o Solgalho GX esse Solgalho é de Soilua 1 porém tá errado tá? o Solgalho ele tem um reprint em Ultra Prisma ele tem um reprint que é a versão dele dourada então essa carta ainda vai poder ser jogada mesmo sendo de Soilua 1 porque ele tem um reprint dela que é uma versão ultra rara dourada então tá valendo ainda mesmo sendo de Soilua 1 porque tá no bloco das coleções que são válidas pra pra rotação que é de Soilua 5 pra frente então como tem essa carta em Ultra Prisma ela ainda tá valendo tá? então tá errado aqui na imagem tá? depois ele até se retratou lá no post né? que ele se confundiu mas tá errado tá? então vocês podem dar um xizinho aí nessa carta que essa carta ainda tá valendo tá? E vi que grande perda porque tava jogando muito no deck dos Apidus e também do Pikachu Zekron né? o Tag Team porque joga pra evoluir o Joutel você bota a energia elétrica no turno você já evolui já consegue bater se for no turno que você podia bater isso serve pra todas tá chegando aí o Vapore tá chegando aí tem o Flare então era muito mais rápido de você conseguir evoluir esse Eevee a gente não vai poder usar infelizmente não a não ser que façam um reprint dessa carta se eu não me engano teve o Eevee com essa habilidade antigo velho depois reprintaram é com acho que com um texto um pouco diferente mas acho que eles vão fazer esse Eevee de novo é gostaria muito que eles fizessem também tá? mas deixa sua opinião aí se você acha que vai ter ou não esse Eevee novamente mas eu espero que sim Oranguru que é a grande carta salvador de muitos decks porque né usar a instrução ali num deck que você acaba ficando com poucas cartas na mão você consegue estar sempre renovando aí colocando recursos e é muito bom você comprar talvez três cartas ou até uma duas a mais ali que é bem interessante tá? então esse foram os pokémons passando a gente tem os itens aí tem Energy Retrieval tem o XP Share tem a Grande Bola que tá jogando muito agora a Nest Ball só que a Nest Ball a gente tá esperando que tenha reprint provavelmente passou a Lua 11 a Poison Barbie que chegou a jogar um pouquinho o Pokémon Catcher a Timer Ball que podia voltar também que dependendo do deck ele ainda joga Ultra Ball cara Ultra Ball ela sempre tem reprint então desde quando Ultra Ball foi feita ela tem reprint acredito que pra só a Lua 11 porque pra 10 ainda não foi anunciado mas acredito que pra só a Lua 11 eles vão ter um reprint de Ultra Ball se não tiver na 11 vai ter na 12 em breve ela vai voltar não deve demorar pra retornar não por isso que tá com essa interrogação aí que até o momento não tem um reprint dela pra se manter no formato mas eles vão anunciar em breve que ela tá sempre no formato é uma que eu chuto ser certa retornar pro formato tá beleza temos também o Professor Kukui é uma carta legal aí também ajudou em vários decks T-School Grant já que tá morrendo alguns decks de controle esse vai morrer também tá morrendo aí e a Double cara a DCE vai fazer muita falta apesar de que eu acredito e acho que ela vai voltar então mas vai fazer falta cara DCE vai fazer muita falta espero que retorne que não seja uma energia dupla dragão que tem muito tempo que não aparece e eu não sei se vai reprintar então espero que ela retorne né então dando sequência a gente vai pra Guardiões aí Guardiões Rising Guardiões Ascendentes tá só em Lua 2 que aí a gente tem o Vulpix de Baliza nossa essa carta que busca os pokémons colocam na mão joga muito a gente tem a Lola Nality que jogou legal também uma época e podia estar retornando agora porque os decks de fogo estão começando a ficar muito fortes então daria pra tentar fazer alguma estratégia com ela então poderia ser bem interessante tá temos Tapu Koko GX que tá jogando muito nos decks de Zapdos e também Pikachu Zecron sensacional Garbodor que teve o seu auge aí tá também deu mais e que jogou com Metagross que também tá caindo junto com essa coleção só em Lua 2 a gente tá perdendo o Lick and Rock que joga no Zoro Rock que joga muito também Tapu Lele grande perda pro formato apesar de estar chegando o Dendene aí mas Tapu Lele é uma grande perda aí é uma carta que era pô todo mundo tinha que ter duas cópias três cópias dependendo do deck e hoje ela tá meio que esquecida muitos decks usam não usam ela né mas é uma carta sensacional uma das principais cartas do formato antigo né o formato anterior e se consolidou por muito tempo como uma das principais cartas do formato né e é sensacional mas tá caindo aí eu acho muito difícil eles fazerem reprints de Pokémon né de GX principalmente até porque Galar tá chegando aí então acho que eles vão fazer algum formato novo tá e por último aqui já falei do Lick and Rock e Metagross também a gente tem o Silveon pô o Quatt Silveon vai cair é um deck tão legal e poxa eu queria ter montado eu tenho forte dele mas é acredito que não vai reprintar então estamos pegando um Silveon também que é uma carta bem legal aí deu trabalho chatinho demais mas né fazer o que deu uma perda e agora continuando a gente tem os itens aqui que né a Éder Paradise tem a Tower of Moon né o Atalunar que jogou muito no deck de Malamarco Necrozma e o da Wings né Asas Alvorada que ela ia pra frente você botava energia botava o estádio ela ecoava fazia um combo legal ali tá Aquapet pra retornar as energias de água apesar de que eu acho que eles podem talvez reprintar ela ou não né porque tá saindo arte alternada não sei se reprintar se iria reprintar esse tipo de carta ladeira que a gente não sabe como é que vai ficar porque foi anunciada uma fuarte dela uma fuarte não uma secreta rara dela que é linda a carta mas ainda não foi anunciada se essa secreta rara vai vir como arte alternada ou se vai vir como reprint acredito que virá como reprint então essa carta provavelmente irá se manter no formato mas a gente tem que esperar a confirmação porque essa essa esse estádio eu não sei se vem na Soy Lua 10 que eu ainda não olhei vou fazer o review da Soy Lua 10 mas eu ainda não olhei quais são as cartas que estão confirmadas pra vir Elos Inquebráveis né então depois quando eu fizer o review eu confirmo pra vocês se ela vai ser reprintada se vai continuar valendo ou não tá Choice Band uma grande perda também jogou praticamente o formato todo em diversos decks pelo menos duas cópias três cópias você tava jogando com ela tá Energia Loto tá aí o deck do Passimia morrendo mesmo Energia Loto vai em outros decks também mas né é Hansen Hamill né o martelo avançado cara quebrar DCA ah DCA tá morrendo então pra que martelo avançado né brincadeira que ainda tem Rainbow tem outras cartas no formato aí tá ventilador de campo né bom pra tirar as ferramentas temos Mellow que jogou mais ou menos em deck de Silvio mesmo jogou muito em alguns outros decks não teve pouco relevância eu acho pelo menos né Max Potion jogou bastante Mood Switch tava jogando bastante agora com deck de Picarum vi em várias listas e marca de resgate caindo também é outra que porra tem que ter tem que ter um reprint mas tá aí marca de resgate também então vamos continuar agora temos Shine Legends isso aí Lendas Luminescentes exatamente eu sempre confundo os nomes é porque o cara apostou com tudo em inglês então eu não consigo mudar a chave bom Venossauro que tava aumentando as energias ele aumenta no caso uma energia de planta vale por duas então você consegue com uma energia bater se for um ataque que pede duas energias você bota uma só e ele consegue atacar temos esse Shimezinho aí que tem o Rayleigh Back o segundo ataque bate 30 mas se eu não me engano é 90 se o seu pokémon foi nocauteado no último turno tava entrando em algumas listas de passímia que eu cheguei a ver algumas listas de passímia ali como opção nocauteado desce coloca a cauter energy sobe e bate então daria pra poder você bater em index de água tentar bater no Waylord ele bateria 120 com faixa da escolha 150 150 você bater no Waylord é 300 de dano então um pokémonzinho de 70 de vida batendo bem temos o Shiny Genesect também que tem um deck legal de jogar que ele puxa uma energia de planta pra ele joga com o Venossauro também é um deck quase que pronto ali temos esse Kelda aí pra bater em pokémon de fogo no deck do Passímia eu vi esse no deck do Passímia que o segundo ataque dele bate 20 mais 20 pra cada dano pra cada um dos pokémons no banco do seu oponente então se o banco do seu oponente tá cheio você bota a counter no deck do Passímia joga ele na frente e bate temos esse Raikou também que acelera a energia começou a aparecer nos decks de Pikachu Zekron Raichu que teve um deck próprio também que é uma carta legal e eu acho bonita a carta dele é forte se não me engano tem forte é se não me engano tem a forte sim é bonita também Latios que entrou em deck de spread que bate 30 e 30 Marshadow indo em praticamente todos os decks cartas tepo Black Lose que tem o efeito de embaralhar a mão e comprar 4 cartas você e seu oponente então vai ser uma grande perda Rupa que teve um deck stall muito legal também aquele não toma dano de pokémon GX e X Zoroark que é a maior perda dessa rotação é um deck que provavelmente a rotação foi adiantada pra dia 15 de agosto por conta do Zoroark que é um pokémon que tem um deck que é quase imbatível cara dificilmente você consegue vencer tem diversas estratégias você consegue fazer praticamente de tudo com esse deck então acredito que por isso eles devem ter colocado aí por causa desse carinha mesmo né Arceus aí Shiny Arceus que apareceu em decks de spread teve uma lista de Malamar com Malamar spread com Tapuleiro e Baby e outras cartas o Tapu Coco o promo que vai rotacionar também eu esqueci de comentar no início do ah não comentei comentei eu tô meio maluco eu tô falando pra caramba mas jogou bem aquele previne danos porque o deck de spread tava muito popular então você colocava ali na frente o cara batia o Tapu Coco não batia porque ele previnia 20 de dano 20 se não me engano é isso ou todos os danos ele tomava mas o banco não tomava dano nenhum né que é bem interessante é uma carta legal tem essa carta então é isso daí né vai rotacionar e os itens a Energia Retrieva tá morrendo mesmo a Great Ball tá morrendo teve o Traboi DCE também né e tem o Sofocles ali que é o Cris é o Cris também indo embora e é o Pokémon Cat que poderia salvar mas tá indo embora também né então tá perdendo mesmo de ver isso daí né vamos esperar que seja reprintado outra bola DCE seguindo pra Burning Shadows que tem a maior quantidade de cartas que a gente vai sentir um pouquinho de falta a gente começa com esse Vioplume ali que quando ele tá ativo o Pokémon básico não pode atacar Golizopod que teve um deck muito bom jogou muito 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 mesmo no início do formato Ho-Hou que Ho-Hou que jogou bastante Kiao se eu não me engano é dessa coleção e tá rodando também é Salazar que também entrou em alguns decks do próprio Ho-Hou se eu não me engano Nine Tales de Alola essa daí chegou a entrar no deck de Nine Tales mesmo e alguns outros decks de água pra você poder barrar os ataques de Pokémon GX você botou ela não toma dano de Pokémon GX então dá uma travada no cara bem legal essa carta Gairados que ganhou um torneio junto com o Zoroark que ele bate 50 vezes a quantidade de Magikarp no descarte então você pegava um deck de água que tava o Blascephal muito popular o cara botou exatamente Tete pra Blascephal você botava ele ali ele batia 150 já levava o Blascephal batia com 2 Magikarp já tava levando o Blascephal então dava uma estratégia boa e tem dito no formato então daria pra evoluir e fazer uma estratégia maior né temos esse Raichu de Evoshock que quando você evolui ele deixa paralisado o oponente isso é muito legal também esse esse Viper ali que jogou por um tempo com o Shuckle né que o Shuckle deixa você envenenado e ele aumenta um dano de envenenado então você ficava nessa dali envenenando né temos Necron GX que jogou com Malamar gostei muito desse deck Marshadow que é tete pra esse deck também se eu não me engano eu acho que estavam colocando Marshadow agora também no Pikachu Zeckron vocês me corrijam acho que eu vi alguma lista mas algum maluco deve ter feito tá esse Will of I que bate 60 de dano em todos os pokémons que tem habilidade também chegou a jogar por um tempo e Gardevoir eu acho que eu acho que Gardevoir e Golizopode não Marshadow Gardevoir e Golizopode são as principais cartas aí o Necron jogou bem mas acho que as principais são por causa das tetes e Gardevoir também vai cair que é uma pena que é um pokémon de fada muito bom e jogou muito também teve o seu auge aí também no formato que bem legal vamos seguir temos a Cerolinha morrendo então o deck de Stol tá morrendo bastante aí o Bodybuild Dumbbells que é o Halteres de Físico Turismo também tá indo embora Scape Hope que começou a jogar nos decks agora que tem o Girashi principalmente pra dar uma ajuda aí pra dar um recupo ao Girashi temos Guzma Guzma sim tá ali com ponto de derrogação porque a gente não sabe se vai ter reprint é uma carta que a gente quer muito que seja reprintada mas se não foi reprintada assim como teve o Lisandre que fazia um efeito parecido tem o Guzma que faz o efeito de mexer com o banco do oponente provavelmente eles devem lançar algum outro personagem que tenha um efeito bem parecido com o Guzma que a Alve tá aí pra acelerar a energia de fogo temos também Pluméria pro deck de controle pra descartar aí a energia também a Vilapor também chegou a jogar dependendo do deck ali principalmente agora que lançaram o Bedrill que tem o ataque que você tiver com dano então acaba o Portal jogando né mais uma vez o Crit tá nessa coleção e temos a política de fraqueza que ia jogar legal agora também no formato principalmente com provavelmente com o Venossauro né pra poder tentar dar uma segurada aí nos pokémons de fogo continuando a gente tem Magikarp esse Magikarp aí que joga no deck do do próprio Gairadus que tem um Gairadus novo que bate muito o deck é maneiro bem rápido então esse Magikarp tá morrendo vai ter que usar o outro que ele não toma dano no banco aí ele colocou a Gorgaste que eu não vi ainda tem um deck dela até gostei mas não teve tanta relevância o Salandite pra evoluir pro Salazzo só por isso mesmo temos o Buzzhole que foi rei do TCG por um tempo Goose Lord que tá voltando porque tem um deck com o o Sucrilhos o eu sempre esqueço o nome dele o Sucrilhosão aí eu esqueço o nome dele vai aparecer a carta aí pra vocês ou o nome na tela porque eu esqueci agora não vai que ele usa como tético você usa o Nanu e coloca ele no lugar do Pokémon e depois você consegue usar o ataque dele enche de energia bota o ataque dele ali bate o GX e compra prêmios a mais que é bom né temos esse Registil aí também que jogou Cartana pra você tirar energia energia especial do Pokémon e o Regigigas que tem um deck próprio também que é um deck stall bem interessante dá mais uma perda aí né continuando a gente tem o Counter Catcher no Counter pegador de contra-ataque o Devored Field o Campo Devorado pra aumentar os ataques tá Zoroark indo embora então mais Dragão também aumenta energia de luta energia psíquica o se o Vale não tem jogado então acho que não vai sentir tanta falta assim Glade também não vai sentir tanta falta assim mas Counter Energy vai acho que o deck do Passime tá indo embora tudo praticamente e essas foram as últimas né cartas de só e Lua Cris em vez na Invasão Carmin e por último as promos mais significantes aí que a gente vai sentir falta mesmo Tapo Bulo GX tá temos os Norlax não vi muito jogo mas Lurantes de Sunny Day que aumenta o ataque de Pokémon de planta e o Pokémon de fogo então vai ter muita falta nessa carta Shine Celebi que tá começando a aparecer né que os Pokémons evoluídos eles podem usar os ataques dos suas pré-evoluções então tava começando a aparecer alguns decks Shine Luger que jogou no spread né no Malamá spread logo no início e o Tapu Coco de spread né esse Shine Luger aí eu tenho péssimas lembranças de um League Cup que o vídeo tá no canal então você pesquisa aí League Cup de Macaé que você vai saber que foi uma tristeza enfrentar esse bicho aí eu não falei dele eu acho que eu não falei exatamente dele mas ele tava na lista ele foi usado contra e eu tenho muito muitas lembranças ruins dessa carta tchau então essas foram as principais cartas ali que vão cair né e se você tem alguma ressalva aí de alguma carta que você acha que deveria aparecer aí pra gente que foi importante pro formato ou foi importante pra você também de algum deck que você gosta de jogar de algum deck que você tava pensando em montar e ver esse baque aí pra você deixa nos comentários e me fala aí qual é a carta que você vai sentir falta e qual carta que não tá aqui e você vai sentir falta também que eu vou querer saber show de bola então é isso pessoal tô voltando devagarzinho e sempre tá beleza e tá aí pra vocês o formato né a rotação saiu ontem então hoje eu tô falando pra vocês aí da rotação e em breve trarei mais gameplays mais vídeos comentando notícias vamos ver se dou uma afogada desafogada a faculdade pra conseguir fazer mais vídeo pra vocês beleza então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido até aqui obrigado mesmo não esquece do like de se inscrever ativar o sininho dar essa moral pro canal catoplay e é isso pessoal ah não vou esquecer não posso esquecer estou com o instagram oficial do canal arroba catoplay vai aparecer na tela pra vocês então não esqueçam de seguir porque lá eu vou estar postando historinhas eu comecei a postar umas historinhas aí uns bonequinhos que eu tenho vou postar também quando sair vídeo pro canal e vou tentar fazer algumas outras postais tá devagar porque realmente estou muito ocupado com faculdade trabalho tá me cobrando bastante mas segue porque eu vou fazer bastante coisa legal lá e em breve eu vou fazer algumas interações interessantes interação interessantes então é isso pessoal muito obrigado novamente por ter assistido até aqui e até a próxima galera tamo junto rapaziada um abraço